Seja muito bem-vindo, eu me chamo Rick Astelli e esse é o canal Rick Tato E nesse vídeo eu vou te mostrar como foi que eu construí meu estúdio todo feito com pallets Mas antes da gente ir pro vídeo, não te esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificação Pra você ficar por dentro de todas as promoções muito loucas que vão rolar no canal daqui pra frente Beleza, galera? Vamos pro vídeo! Aí, galera, tá chovendo Me trazer algumas coisas aqui pra casa nova Aqui que vai ser o Rick Tato's Estúdio E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí